As atividades diárias podem exigir muito da visão dos pacientes com astigmatismo. Dirigir, por exemplo, exige muitos movimentos oculares, como a mudança de foco nas distâncias, o que pode afetar a estabilidade da lente e diminuir a qualidade de visão. Equview para astigmatismo apresenta o desenho de estabilização acelerada, com quatro zonas de estabilização que interagem com o piscar estabilizando a lente. Isso proporciona visão estável e de qualidade em segundos e durante o dia todo para seus pacientes com astigmatismo.